Fala Rodrigão, tranquilão? Então, vou fazer aqui Vou deixar no Bass Blast Volume máximo E bora lá Aí, já vou não Que a estrela é gordo Gordo Agulha média Agora Grave 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 Vem Novento Não vai mais tocar Toca Comigo Com o pop Checa O que é isso? 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 O que é isso?